Diga não às drogas e diga sim a um cheiro no cangote. Junte 10 quilos de flor, 20 perfumes dos fortes, onde milho, onde male, de azarro, traga um lote, nada disso se compara com essa fragância rara que a mulher tem no cangote. É por isso que eu me admiro quando eu vejo numa esquina um caba cheirando pó, se esquecendo das meninas, desses bestas que inventam de se acabar pelas ventas com essa tal de cocaína. Com tanta mulher bonita no mundo pra se cheirar, rebola esse pó no mato, toma um banho, vá se arrumar, se desate desse nó, vá procurar num forró um cangote pra cheirar.